Eu preciso desse medicamento para viver. Sem esse medicamento eu vou morrer. Dona Rosângela vive um drama. Ela sofre de hipertensão arterial pulmonar. A doença grave e sem cura provoca o fechamento das artérias, impedindo que o oxigênio que sai do pulmão chegue ao coração. Para amenizar o sofrimento, a dona de casa precisa tomar todos os dias dois comprimidos deste medicamento. O produto só é encontrado nas farmácias do governo estadual. Mas na última vez que ela foi buscar o remédio, foi informada de que ele está em falta. Vai fazer um mês que eu estou ouvindo isso? O que nós temos a ver com mudança de governo? O remédio, que custa quase dois mil reais cada caixa, não é encontrado nas farmácias comuns. No ano passado, o Ministério da Saúde determinou que o medicamento fosse incluído na lista de remédios gratuitos distribuídos pelo SUS. Este médico explica que a falta do produto para os pacientes pode significar a morte. Que a ação dessa medicação é dilatar essa artéria e impedir então esse engrossamento da parede do vaso por onde que o sangue passa. Então ele dilata essa artéria, ele tem uma duração de um efeito e se a pessoa perder o efeito dessa medicação, a artéria volta a estreitar novamente. Então a pessoa que fica privada da medicação, ela volta a ter piora do seu cansaço, piora da sua qualidade de vida e inclusive risco de morrer. A Secretaria de Estado de Saúde informou que a entrega do medicamento deve ser regularizada nos próximos dias. E é o que a gente espera, né? Pelo bem da dona Rosângela e de outras pessoas que dependem do remédio para viver. Afinal, é determinação do Ministério da Saúde o fornecimento gratuito. Então, não pode faltar, né gente? Obrigado. Obrigado.